Seja bem-vindo, opa galera boa de própria, já estamos aqui, estamos aqui, é, lembrando que nós vamos mostrar hoje, gente, mais coisa pra vocês, né, estamos meio gripado e vamos gravar assim mesmo, não é isso? E lembrando aí que esse vídeo tem o apoio de Everaldo Nacionais Importado, lembrando também que temos o apoio de, mais uma vez, Everaldo Nacionais Importado, tudo de importado de primeira qualidade pelo menor preço da cidade, né rapaziada? Isso, e lembrando também, gente, que temos aí o apoio de Roberto da Verdura, vendendo verdura aí pelo melhor preço da cidade, né? Roberto da Verdura, você encontra ele no comércio de propria ali com o carrinho na mão, vendendo tomate, cebola, maracujá, abacaxi, tudo que você precisa e o preço é legal, né? Também com o apoio da comercial Sede São João, que fica localizada ali no Beco do Mercado Municipal, né? Organização Nandinho e Família, dia de sexta e sábado também ali em frente ao 12 Tênis Clube, né? E com o apoio também de Êxodo, né? O apoio também de Êxodo, Êxodo Equipamento para Padaria, né? Isso, Êxodo Equipamento para Padaria, né? A organização, nosso amigo Cícero Santo, né? Vendedor, telefone 919-9916-6351 ou 9814-6560, né? E com o apoio também do nosso amigo Chicão, lá do Acampamento Estrela, né? Aquele povo batalhador, aquele povo trabalhador, né? Lá do Acampamento Estrela, também nosso amigo Chicão está com a gente, né? Lembrando também que temos o apoio de Hamilton Cardoso, José Ailton Nunes O apoio também aqui é de Luciano Silva Santos, Adriano, José Batista, Francisco Santos, Fátima Santos, José Carlos da Sapataria José Cícero e Maria Alves, Carlos Barbosa, Rivaldo, Germano e Helena E também com o apoio de Antônio Santos, Dantas, lá em São Paulo Edivan, lá na Baixada em Santos, Antônio Barbosa Marcelo Lairacaju e o nosso amigo Orlando Mello, né? Então, rapaziada, é o seguinte Nós estamos aqui hoje Não estamos muito legal, né? Mas nós estamos aqui Gravando mais uma vez para vocês E aí nós vamos topar com o Jota aqui, né? E vamos mostrar a novidade para vocês Alô, Jota, bom dia, boa tarde Bom dia, boa tarde, boa noite E madrugada Ela vai ser bom dia, boa tarde, boa noite E madrugada E madrugada, né? Por quê? Quero ver que ela vai me copiar agora também, né? É Porque, bom dia, boa tarde, boa noite e madrugada Quem pode assistir o nosso vídeo de madrugada também, né? Isso, é verdade É, e o nosso aqui Nosso amigo Silvio Ollenberg É o 79988597174, né? E vamos mostrar aqui o nosso cemitério municipal, né? É Onde muitos deitam e não se levantam mais, né? E tem um delegado que é um delegado brabo Isso Prende qualquer um e não solta, viu? Isso Esse que é o verdadeiro delegado Jota, e também o pessoal tá pedindo, perguntando Quantos cemitérios tem na cidade de Propiá? Propiá que tem hoje mais de 30 mil habitantes, né? É Muita gente Zafrani, vocês já fizeram tudo aí e não mostraram ainda o cemitério da cidade Propiá tem quantos cemitérios? Tem 5, tem 6, tem 10? Não, gente Dentro da cidade só tem dois cemitérios Dentro da cidade de Propiá só tem dois cemitérios Que é o cemitério municipal e o cemitério paroquial Não é isso, Jota? Então, gente, a gente vai dar uma mostradinha Não vamos fazer nada demais Não vamos mostrar Não vamos mostrar É, nome Por aqui, né? Então nós vamos por aqui Vamos dar uma mostradinha na história de Propiá E pessoal, pedi a vocês também que comentem aí nosso vídeo, né? Jota Comente aí, nos ajude Porque o seu comentário é muito importante E o seu like também, né? Mandando um forte abraço ao nosso amigo Nunca Comédia, né? Nunca Comédia Nunca Comédia, aquele abraço É Nunca Comédia, a Lula, né? Lula E todos que fazem parte da equipe Nunca Comédia, né? Isso, a família toda, né? Forte abraço a vocês Vocês são as pessoas que a gente tem o maior carinho e respeito, né? Nunca Comigo, come Nunca, viu? E é? É isso aí Como é, Jota, de novo? Nunca Comigo, come Nunca Eita porra! Cuidado, viu, Jota? Ei, rapaz? Primeiramente, para você ver aqui Você vê lá o arraio mais ali É Aqui, gente Olha aí Onde a gente está, né? É, né? Olha aqui, aí Tá vendo aí, aí? É E aqui, a mostra aqui Aqui, gente, é o cemitério, aí Cemitério Municipal, né? É verdade Estão fazendo a reforma Né? Olha aqui, aí Aqui tem a placa Mas eu tô com a vista muito ruim É, a placa tá pintada, Jota, né? Tá pintada, é É 1948, olha É, 1948 Antigo, né, Jota? José Onias Góes Né? Não é, fazia Antigo, né? Lê aí, pra ver o cidadão Rapaz, não dá pra ver, não O prefeito, né? É Olha E José Onias José Onias era o prefeito, rapaz Tá vendo? Onde nosso pai fala muito Que foi um grande prefeito aqui em Propiar José Onias, né? Em 1948, gente O prefeito era José Onias Que tempo, né? Esse prefeito que tão aqui agora Nem sonhava nisso aí, né? Então, gente, tá aqui Né? Então, vamos entrar É, vamos entrar E vou fazer, gente Vou levantar Pra gente mostrar o nome do povo, né? Mostrar assim Mostrar aqui o cemitério Você pode mostrar as casas de uma vez Eu mostro o nome Por aqui É, não vou mostrar o nome É É, não vou focar aqui em nome de ninguém A família pode tá tranquila Tá só passando pelo pelo É só pra mostrar Gente, e aqui a história é essa Abaixa um pouco mais Senão você vai pegar Muito por cima É, vamos mostrar aqui, né? Jota Nós estamos É, vamos por baixo aqui Mostrando, né, gente? Cemitério limpinho Organizado, né? É Isso aí Vamos lá, não tá? O turma tá trabalhando ali, né? Bora Por aqui assim, né? Por aqui assim, né? O turma tá trabalhando Cemitério organizadozinho, limpinho Né? Não vai ali Nós estamos só mostrando Porque o próprio ar tem dois cemitérios, né? É verdade Então pediram pra gente Pra ver o cemitério aqui É limpinho, gente Bem organizado aqui O nosso amigo Binho Dá um tato geral aqui no cemitério Né? É verdade É, isso é mesmo Nós temos nossa mãe enterrada aqui, né, Jota? É, mano Agora com a vadeira nós vamos mostrar Que é da família, né? É, não tem nada a ver É Foi por aqui que você vem aqui Desce aqui Isso, gente Olha onde a gente está Tá vendo aí? Aqui Agora a gente sai aqui um pouquinho Quem vê esse vídeo vai dizer Esses caras são malucos mesmo, né? Não, pai Nós estamos mostrando o histórico próprio A capelinha lá, né? Olha lá A capelinha lá Tá rolando o som lá Mas não, Jota Tem muita coisa por lá, né? Vou mostrar aqui Mostrar a turma trabalhando ali, olha Vamos falar ali com um deles ali, né, Jota? Jota, rapaz Vem pra cá, rapaz Você vai pra ali, Jota? Já vai sair do rumo, rapaz Né? Né? É ele Então nós estamos aqui com Um amigo aqui, o coveiro, é? É É o coveiro Coqueiro, é? Robério Robério, Robério Bom dia, boa tarde, boa noite E aí, rapaz? Bom dia Diga aí, meu patrão E aí? Aí tudo ótimo Tudo ótimo Esse cemitério aqui é considerado um cemitério É um cemitério do municipal, né? Municipal É o cemitério do... A gente chama assim no linguá, né? Cemitério do pobre, né? Porque o rico não vem pra cá, né? É muito difícil É muito difícil Esse o rico vai pra... Pro paroquial Paroquial, né? É, aqui é o municipal Aqui é o municipal onde... Onde eu me enterro Você se enterra E eu enterro a minha também, né? No coveiro Terra nostra Fica fora, rapaz Eu achei de fora Eu achei... Nem botou aí Eu tô dizendo que é o coveiro que é em terra minha aqui também, né? Não, mas é em terra nostra Aí é? Ah, então tá certo Você nem botou aqui na gente, tá chiando Rapaz, tenha calma Diga Então aqui, rapaz Parabéns pela... A limpeza do cemitério, né? Mantenha sempre assim Beleza Esse é o primeiro cemitério que tem Na entrada da cidade São dois cemitérios só, né? São dois, é Na cidade E nos povoados? No interior tem um Tem um, não é? Em São Miguel Em São Miguel Então o próprio A tem... Quantos cemitérios mesmo? Três Ao todo três, né? Ao todo três, né? É Isso Ao todo três Ah, rapaz, né? É o cemitério E deveria, eu acho que deveria ter mais, né? Você, na sua opinião, você como coveiro Esse tá bom, devia ter mais? Rapaz Esse não tá bom, não É O de São Miguel, né? É Mas ele deve ampliar mais Mas ampliar mais, né? Isso Pra poder caber a população, né? É, verdade Porque a demanda tá muita Tá muita, aí é, né? Tá muita, né? Entendeu? Muita doença, mas muita coisa tá acontecendo, né? É, é verdade Basta isso aqui, mostrou um pouquinho Viu? É, mas vai mostrar lá embaixo Como é que tá lá embaixo Vamos com a gente lá, vamos? Vamos aqui Não, mas não mostra aqui embaixo Vamos andar com a gente passeando Vamos aqui, vamos com a gente Não, eu não gosto de passear, não Então tá certo Vamos passear, fica à vontade Então tá certo Pode deixar, tá preocupado Que a gente vai mostrar, né? O rapaz, o rapaz tá fazendo a limpeza Tem mata aí ainda Mas essa semana ele já tá limpando Pronto Entendeu? Entendi Valeu, meu irmão Roberto, forte abraço, viu? Obrigado aí por você ter liberado aí a gente, viu? Nós não estamos fazendo crítica Estamos mostrando as coisas boas, não é isso? É isso Isso, legal Administração aqui é nosso amigo Binho, né? É, Binho Binho de Glorinha, né? É um grande administrador, né? É, um diretor E a nota que você dá pra ele aqui como gerente do cemitério? Rapaz, eu não tenho o que falar, bote dez aí pra ele Dez pra ele, né? Eu não tenho o que falar nada dele É E ele como gerente deve guardar a corva mais bonita pra ele aqui, né? Não, é a dele que eu devo levar Ele é lá Ah, é lá, é? Ele tem três lá Rapaz, ele vai pro rico, né? É Ah, meu Deus Quer dizer que a gente vem pra cá, né? É Ele é por lá Eita porra É isso Beleza Beleza, vamos ver É isso aí Vamos embora, né? Jota, você quer mostrar o que aí? Coisa boa, viu? Ah, quer mostrar? Só dar uma passeada, né? É, dar uma passeada Onde a gente estamos hoje, né, gente? Rapaz, esses caras são doidos, né? O cruzeiro aqui, ó Pra o dia de finado O pessoal vinha aqui acender as velas, né? Lugar de botar o Jota aí É, lugar ali O ossário, né? O ossário coletivo Muito bacana, gente É o cemitério, né? Bem organizadozinho Né? Não tem problema por aqui, né? Muito legalzinho Muito legal, né? Sim, eu vou abrir por aqui Muito bom, né? Isso aí, gente Onde a gente está Aqui é a capela A capelinha aqui Tá boa a capela? Pode mostrar, Jota? Ah, é só Coisa de material Pronto Pronto, gente Aqui é a capelinha Onde o pessoal trabalha Aqui pra descansar, né? Material, né? É, por aqui mostrando Vamos mostrando por aqui Vamos mostrar por cima não, gente Essas laterais não, né, Jota? Olha aqui, gente Vocês estão vendo A gente está hoje No cemitério municipal Mostrando o cemitério da cidade Propiar que tem Dois cemitérios Considerados o cemitério Do pobre e do rico Né? É verdade E nós estamos aqui, gente Mostrando pra vocês, né? Nossa câmera sempre girando aqui Pra não focar Em cima de nome Cemitério municipal De próprio ar Isso, cemitério municipal De próprio ar Onde a gente acompanha Ali é onde a gente É guardado Mostra ali o buraco Ali, gente É ali o buraco Tá vendo ali? Ali é guardado, né? É, onde a gente é guardado ali Aqui também Onde é guardado também A gente, né? Isso E gente vai por aqui, né? Isso, gente Aqui Muita gente aqui, né? Muita gente Tá aqui É, nós estamos aqui De 1948 Foi o prefeito Que montou esse cemitério aqui É, como é o nome lá Que eu vi, rapaz? A Unias, né? Zé Unias, né? Era o prefeito aqui Da cidade de Propiá Quando esse cemitério Foi fundado, né? Essa aqui Sim É, qual? Ah, essa aqui, né? É Aqui João André de Preto Barbosa É o que doou o terreno O que doou o terreno de Propiá É, olha, a Joana de Feitas Barbosa Cadê aqui? Olha lá, olha lá o nome dela Ali, né? Essa aqui, né? É Ah, essa aqui, né, Jota? É, Joana de Feitas Barbosa É o homem que doou as terras de Propiá, hein? É, isso aí Ah, rapaz, e aqui, né? João Barbosa Porto Ah, rapaz, né? Os queadilas mais grandes, sabe? É, rapaz, aí Mostrando aqui, né, Jota? É Que legal, né? Por aqui mais Mais coisas, né, Jota? Mais gavetas, né? É, mais gavetas O Muzalel chama, né? Muzalel Aí, estão trabalhando ali Fazendo mais gavetas, né? Ampliando mais É Aqui, gente, é onde entra, ó O cachote, viu? Vamos botar aqui pra gente não focar em nome, né? Jota, vamos perguntar ali O que é que tá fazendo ali, né, rapaz? Oi? O que é que tá fazendo ali, vamos lá? Aí é uma catatuma que eu tô fazendo ali Vai perguntar, né, rapaz? O cara tá ali a ver o pedido Tá doido pra falar E diz o cara não vem aqui, rapaz, né? Ele não gosta de falar muito, né? É, mas ele gosta, né? É, a catatuma que tá fazendo aí, né? Reformando Reformando Essa aqui é particular? Como é que a pessoa comprou? Não, aqui ninguém compra, não Já tem o terreno Já tem o terreno, né? Só faz Ah, que bacana, né? O terreno tem uma... Pronto, assim, ó Aí já tá demolindo Aí reformou Aí coisou pra poder reformar Entendeu? Entendi Pronto, tem uma aqui, ó Que daqui a um dia tá reformando também, ó Interessante, né? A gente antigamente morreu E a gente enterrava no chão, né? É, era Ó, é aqui, aí derruba Aí derruba, aí faz outra Reforma Reforma Ah, entendi, rapaz Que legal Aqui é reforma Ah, faz a reforma, né? É Isso Entendeu aí Ah, agora tá entendendo Muito legal, né? Aqui, ó Tá piorado Aí já não presta pra botar ninguém Aqui Aí tem que fazer uma reforma pra entrar outra Porque senão, ó Quer ver? Certo Aí tem que derrubar, aí fazer uma reforma Ah, tô vendo Só o interesse do dono Interesse do dono É Ah Tem urso, né? Ah, família, não Não vou mostrar, não Pois é, meu irmão É um negócio legal, viu? Gostei E parabéns Cemitério bem organizado Parabenizo também a Secretaria de Obra Nosso amigo Luan também, né? Nosso amigo Binho E os demais faz parte aqui da equipe do Cemitério Municipal de Impropriar, né? Gente, são dois cemitérios que só tem na cidade, viu? Esse e o paroquial Esse é o dos pobres, né? E o outro é o do rico Não sei se a gente vai entrar no do rico Porque Não sei se a gente vai ter a permissão Vai entrar ou não Mas A gente não faz a crítica Não, só mostrando, né? Aqui é a copa de nossa mãe, Maria Zuleide Ah, rapaz Esse aqui eu mostro, né? É Essa aqui, gente É a copa da nossa mãe, né? Aqui a minha mãe A mãe do Jota Foto dela aqui, tá vendo aí? Olha aqui a foto dela, rapaziada Olha aqui, aí Tá vendo? Aqui a foto 1933, né? É, a foto de nossa mãe, Maria Zuleide Dória Tá vendo aí? Morreu em 2003, não é? É, rapaz Tá vendo? Estamos aqui Bença mãe Será que ela tá ouvindo, Jota? Que Deus abençoe, né? Eu não sei, né? É Se quiser dar a bênção a dele, né? É Então vamos, Jota Esse vídeo tá 16 minutos Vamos finalizar ele Vocês estão vendo aqui, né? É Eles já fizeram uma reforma Olha, rapaz Botaram outro filho já, hein? Foi Estou vendo agora Família, né? Você não cuida, eu não cuido Mas os irmãos vêm e cuidem Aqui também tem o nosso tio, né? É, nosso tio Elias também tá aqui Nosso tio, né? O pai de Heraldo, né? Isso, vamos encerrar o vídeo lá na frente, né, Jota? Bora Vamos encerrar pra gente Agora a gente, vocês Aqui está O meu sogro, Ton de Minga Está aqui Olha, nessa gaveta aqui E grego, né? É, e grego E agora nós vamos encerrar o vídeo E vamos mostrar uma comunidade Ao lado do cemitério Muita gente tem que morar perto do cemitério Gente, aqui é bem sossegado, né? Aqui é bem tranquilo Não é isso? Vamos que vamos Vou dar um geral aqui, rapaziada Vocês vendo aqui Nós estamos hoje No cemitério Mostrando Aqui Como o cemitério é bem organizado Eu tenho o maior prazer Quando morrer Vim me enterrar aqui, Jota E negócio Porque ainda continua impropriado É, continua impropriado E uma E uma Não existe negócio de cemitério Rico e próprio Porque se morrer Vai todo mundo ir para o mesmo lugar Se dissesse assim Você hoje Vai para o rico Se salva E vai para o pobre Ninguém sabe Estamos na mão De Deus, né, Jota? Então, Jota Vamos encerrar aqui Vamos encerrar aqui, né? Aí Vamos encerrar o vídeo aqui fora Isso Nessa praça aqui É, nessa praça Maravilhosa, né? Praça que se chama Praça do cemitério, né? É, praça do cemitério Já tem o nome Praça do cemitério, né, Jota? E tem essa imagem aqui Que eu não sei Qual é o nome aí, né? É Nossa Senhora de Fátima Vamos lá Nossa Senhora de Fátima, né? Então é isso aí, pessoal Mostrando o cemitério Da cidade municipal De Boa Viá, né? Sim E nosso pico É o 799-88-59-71-74 Pra vocês de novo Bom dia Boa tarde Boa noite E madrugada E pessoal Comente aí Comente aí Comente aí o que você achou Do cemitério Do cemitério Alguma recomendação Pra gente O que você acha Pessoal, vamos comentar O pessoal tá comentando Muito pouco Quem comenta mais Isso é Noca E nosso amigo Lula, né? E dá o like E dá o like também, né? Vamos embora? E já fui E dá o like 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 E dá o like